Hoje vai ser um vídeo de dica com a casca de laranja, tá? Tem várias funções que vocês podem aproveitar aí na casa de vocês Uma coisa que vocês iam jogar fora, então acompanha o vídeo aí Eu tenho casca de laranja, vocês botam lá no sol, fica mais ou menos 3 a 4 dias Aí fica nesse ponto aqui, como vocês estão vendo aqui, ó Bem nesse ponto aqui que vocês estão vendo Aí você vai precisar de uma vasilha, álcool, vou usar álcool em gel, tá? Mas vocês podem usar aquele outro comum, aí eu vou ver se dá pra botar aqui Eu vou encher Se não der aqui, eu vou botar em outro pote Esse pote aqui é de 395 gramas Esse aqui é de Nutella, se não for depois eu boto aí, escrito aí Vou acrescentar água Aquela água de torneira mesmo, que todo mundo usa Agora eu vou botar o gel, tá? Mais ou menos 100ml, tá? Aí eu deixo aqui, deixo 24 horas aqui, ou até mais um pouquinho, tá? Que aí vai sair toda essa essência, né? Aquele cheirinho maravilhoso da casca de laranja, tá? Não joga fora Eu vou fazer outra vasilhinha dessa aqui, ó Me sobrou bastante aqui, tá? E essa dica aqui vocês podem usar pra limpar a casa Pra fazer spray Também pra borrifar na cozinha, tá? Eu também gosto Gosto de usar no meu sabão caseiro também, tá? Que é muito bom Eu vou ver se eu tenho outra vasilha pra botar esse daqui, ó Vou botar nesse vasilho aqui, ó Vou tentar botar aqui Já completei aqui, ó Agora eu vou botar logo Olha, gente, ó Na minha esponja não tem nada, ó Tá? Não tem nada Eu vou usar esse aqui, ó Tá? Pra limpar Tá? Vou pegar um papel toalha Meus amores, olha como que meu fogão ficou Como vocês viram, né? Que tava bastante gordurado O meu fogão aqui Olha isso, gente Que maravilha Agora eu só quero limpar meu fogão assim, gente Olha É maravilhoso essa dica aqui, tá? Pode fazer aí na casa de vocês Que vocês vão amar ele É desengordurante, tá? Natural, né? Melhor de tudo, né? Gastando pouco Uma coisa que você vai jogar no lixo, ó Aí é só botar mais álcool e água E deixa lá descansando, gente Que maravilha Dá pra mim usar de duas a três vezes aqui, ó Tá? É uma economia no bolso, né? Que às vezes você compra aqueles produtos super caros No mercado E é uma coisa que você tem em casa Pode utilizar aí, tá? Ó Amei, gente Amei Essa dica aí, tá? Gostei, tá? Essa dica é maravilhosa, ó Como vocês viram O meu fogão tava bem gorduroso, né? E nem estreguei muito, tá? Eu só usei a esponja mesmo Com aquela parte verde, né? Isso, ó, gente Olha aí que maravilha, tá? Aí vocês podem falar Nossa, que fogão Tava sujo Sim, gente Tava sujo Mas eu precisava mostrar essa dica aí pra vocês Aí Então, meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje E se vocês gostaram desse vídeo Compartilhe com seus amigos Parentes E com isso você vai estar me ajudando O nosso cantinho aqui em crescer E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês Até o próximo vídeo Tchau